Música Música Admito que é verdade que eu sempre fui a tua fã E até lá do que eu quero dormir e acordar todas as manhãs Baby vai, dígale, vou lugar junto comigo Baby vai, dígale, dame este tabulón de você irá Música Música Uno, minha vida Homem, minha vida O� vai sempre O� vai sempre, vai sempre nascer o orivo O� vai sempre nascer o orivo É sempre nascer o orivo Oh baby Oh, baby Pa' sempre, pa' sempre nascendo de bom Pa' sempre, pa' sempre nascendo de bom 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 Pa' sempre nascendo de bom